Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Valeria da Hora, hoje nós vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e vou fazer um tapetinho colorido, né? Essa trança aqui francesa, eu já tenho ela no canal, vou colocar na descrição aqui do vídeo eu fazendo essa trança francesa, então eu peguei esse trabalhinho aqui que já estava pronto, marquei o meio da minha base que é um brim, esse aqui é um brim que eu comprei na banca de retalhos, por isso que ele está com essas manchas assim, ó comprei um brim de 2,5m na peça, né? Como retalho, porque está manchado, foi 15 reais aqui em Alcântara então achei que ficou assim bem baratinho para fazer o tapete, né? Então comprei um pedaço bom aí marquei o meio do tapete, da base e centralizei a minha trança aqui no meio vou fazer um tapetinho para vocês estarem vendo, depois vou fazer outro tapetinho são dois trabalhinhos hoje num vídeo, ok meu povo? Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, né? todos os inscritos, Deus abençoe e que Deus possa nos dar uma semana abençoada e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto